Oi, meus amados, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Dia 3 de junho, mais um vlog de sábado pra vocês. Tô bem de chegar da clínica lá, porque fui na clínica tirar um sangue, porque eu tô fazendo um check-up geral, né? Fui lá fazer uns exames de sangue, né? Acabei de chegar. E eu vou fazer pra vocês, vou tentar fazer uma pamonha. Nunca fiz pamonha na minha vida, nunca fiz. Já vi fazendo, mas eu nunca fiz. Vou tentar. O João, ele tá trabalhando às 6 horas daqui de casa, então ele vai numa segunda e fica 15 dias lá. Fica de 10, 11, 12 a 15 dias fora de casa, né? E antes dele ir, acho que foi no domingo que ele comprou, domingo passado, hoje é sábado. Ele comprou umas 5 ou 6 espigas de milho e deixou aí. Não cozinhou, esqueceu, ele não quis cozinhar na hora. E ela, eu, ontem eu tava olhando, já faz uns 5 dias, né, que ele comprou, ela tá querendo murchar. E ele não vai vir pra casa esses dias, ele só vai vir quinta ou sexta, né, que vem. E as espigas vão se estragar, eu não gosto de jogar coisa fora, eu não gosto de desperdiçar. Pensa numa pessoa que não gosta de desperdiçar comida. Não, é porque eu fico pensando. Tanta gente necessária, né, passando fome, né, nas ruas por aí, eu vou jogar as coisas fora, eu morro de dó. Então, eu resolvi fazer o quê? Pra não jogar, não estragar, porque ela já tá começando a murchar. Eu vou tentar fazer essa pamonha. Nunca fiz, gente, nunca fiz. Mas como existe o Google na nossa vida hoje em dia, graças a Deus, né, a internet é muito boa, né, quando a gente sabe usar, né. Sabendo usar, não faz mal nenhum, né. E tudo que eu faço na minha vida hoje em dia, eu pergunto pro Google, e sempre dá certo. Então, eu vou pesquisar no Google como que se faz uma pamonha, eu vou fazer da forma que eles me ensinaram, eu vou ver se vai dar certo, tá bom? Então, me acompanha aí, vou pegar as espigas lá, vou lavar direitinho, vou mostrar pra vocês. Não sei se eu bato no liquidificador ou se eu ralo ela. Vamos ver, eu vou pesquisar algumas receitas e eu vou mostrando pra vocês aí, tá bom? O que eu gosto de fazer, antes de começar o intuito do vídeo, é mostrar os meus bastidores, a minha realidade. Então, vamos à minha realidade, aqui, ó. Cozinha tá assim, vou acompanhar e dar uma geral, dar uma arrumada, né, a mesa tem que tá mais ou menos. Olha essa pia, gente, tem que guardar essa louça, tem que lavar esses pratos, essas panelas, esses copos, limpar esse fogão, ó, não tá tão ruim, mas tá ruim. Vou dar uma geral aqui, ó, essa é minha realidade, meus bastidores. Então, vou dar uma geral aqui, tirar toda essa bagunça aqui pra eu poder fazer a nossa pamonha, porque sem condição, nem encostar nessa pia pra fazer algo, né. Então, agora eu vou usar um método que não é mágica, é uma tecnologia. Eu gosto muito de usar esse método aqui, é uma tecnologia. Ó, no três, no três, gente, isso aqui vai tá maravilhoso. Vamos lá? Um, dois, três. Tcharam! Tcharam! Olha a mágica, só que não, tecnologia. Tudo prontinho, perfeito. Olha, gente, tá pronto pra ser usado, ó. Tá pronto pra sujar. Aí tá tudo preparadinho, tudo prontinho, tudo organizadinho pra mim poder preparar a nossa pamonha. Agora eu vou aqui separar os ingredientes do que eu vou precisar pra fazer essa pamonha pra gente. Minha primeira pamonha da minha vida que eu nunca fiz, né. O João comprou. Pra mim, não estragar, não instruir, não jogar fora. Eu não gosto. Ainda mais um alimento tão rico, mas tão rico em fibra e vitaminas, né. Ele é tão rico, tão rico que ele se torna... O nome dele deve ser milho e o sobrenome nário, milionário. Desculpa, brincadeira, mas é só pra esparecer um pouco, né. Mas faz sentido, né. Milionário. De tão rico, tão rico que ele é em fibras e vitaminas. Eu não posso jogar esse milho fora. Então, vamos aproveitar. Vamos transformá-lo em pamonha. Vamos lá? Vou fazer, mas não é receita. Não tem a quantidade exata. E as receitas que eu pesquisei na internet, são várias espigas. Eu só tenho quatro. Eu só vou fazer mesmo pra não jogar essas espigas fora. Olha como elas já estão murchando, ó. Olha os carocinhos como já estão ficando, ó. Tudo murchinho, ó. E se murchar, aí não presta mais. Então, pra não jogar essas quatro espigas fora... A gente vai dar duas pamonhas aqui. Eu vou fazer só pra não jogar aí, pra aproveitar e mostrar pra vocês. Olha o que precisa aqui, ó. Vou pegar essas quatro espigas. Vou pegar meia xícara de açúcar, porque as que eu vi lá eram tantas espigas. Eles colocaram duas xícaras. Então, vou colocar só meia. Se ficar meia sem doce, eu ponho mais um pouquinho. Uma colher de manteiga, ó. E vai ser batido, ó. Aqui, ó. Porque a minha vida toda, eu ouvi falar que pamonha, se bater aqui, fica amarga. A moça que eu acompanhei lá e pesquisei na internet, ela bateu no liquidificador. Eu vou bater. Primeiro eu tenho que debulhar aqui. Eu vou cortar com a faca aqui, ó. Vou tirar os caroços aqui. Vou lavar bem, né? Guardar a palha. Acho que eu vou fazer na palha. Não sei. Um saquinho de congelar também serve. Limpar bem limpinho. Tirar os cabelinhos. Vou lavar bem. E vou cortar. Acho que eu vou pôr diretamente aqui. Porque eu vou bater aqui, né? Aí eu vou pôr meia xícara de açúcar. E uma colher de manteiga. E vou bater tudo aqui, ó. No liquidificador. Olha que facilidade. Uma coisa que eu nunca soube falar que poderia fazer pra mamãe em liquidificador. Dizem que até fica amarga pra mamãe. Eu vou tentar. Aí eu vou bater tudo aqui. E pôr nas palhas. Ou na palha, no saquinho de congelar. E pôr pra ferver. Aí vamos ver se vai dar certo, né? Então eu vou dar uma lavada aqui no milho. Cortar ele todinho. Acho que eu vou dar pra cortar diretamente aqui. Pôr açúcar, pôr manteiga e pôr pra ferver. Nas palhas e pôr pra ferver. Vamos ver se vai dar certo? Eu vou tirar as palhas aqui e já volto. O triturador aqui, ó. Vamos ver se é melhor, ó. Ele é triturador. Ele moe até carne moída. De carne, né? Que dirá milho, né? Que é mais molinho. Então eu não vou usar o liquidificador. Eu vou usar o triturador, ó. Como ele é mais rápido, ele não vai ficar tanto tempo batendo. Gente, ó. Eu vou cortar na travessa mesmo. Pra depois despejar aqui no liquidificador. Vou fazer no triturador, no liquidificador não. Pra também de formar, né? O povo fala isso. Então, ó. Lavei as palhas. Eu vou guardar as palhas. Esse aqui é pra pôr a massa da palmaia já pronta. Então eu vou guardar aqui. Vou te debulhar aqui, ó. Eu vou cortar uma faquinha de serra. Acho melhor do que aquelas normais. Eu vou precisar da bacia, mas não tem jeito. Eu ia cortar certo. Um dia que o animais dá certo. Aí o que eu vou fazer, ó. Ó. Eu vou tirar grão por grão da espiga. Vou precisar só dos grãos, né? Então eu vou cortar todinho aqui, ó. Nessa bacia. Ó. Tem quatro espigas pra me cortar. Entendeu? Eu vou cortar pra não ficar muito longo o vídeo. Vou debulhar todinha ela aqui, ó. Fazer assim, ó. Todinha nela. Aí eu volto temperando ela com açúcar e manteiga. Pronto. Milho debulhado. Cortei todinho aqui. As quatro espigas. Tinha quatro, ó. Quatro espigas debulhadas. Deixa eu dar um jogo. Agora eu vou fazer o que, gente? É colocar aqui nesse triturador. Ele moe carne. A carne fica moidinha. Uma vez vai moer aqui. Essa. Esse milho. Pelo amor de Deus. Primeira vez que eu faço. Não vou estragar o milho. Nossa. Não dá, né? E eu não gosto de curar, não. Porque se não desse certo aqui. Eu podia fazer um curar. Mas eu não gosto de curar. E o João não tá aqui pra comer o curar. Ele vai demorar pra voltar. E vai acabar estragando do mesmo jeito. O leite vai servir pra quê? Só no caso dele ficar forçando muito. Não conseguir bater. Aí a gente põe um pouco de leite. Vou pôr só um pouquinho. Porque não pode ser muito mole. A massa dá pra morrer não. Ó. Coloquei o leite. Coloquei o milho. Vou colocar o açúcar. Meia xícara de açúcar. Se não ficar muito duro pra bater. O que a gente faz? Acrescenta o leite. Só pra não forçar muito o triturador. Ou o liquidificador. Se não der certo. Então eu vou fazer o liquidificador. Fazer o tempo. Mas eu vou tentar bater. Aqui que vai ser muito menos tempo. Agora depois que eu bater isso aqui. Eu vou derreter um pouco dessa manteiga. Uma colher de manteiga. E jogar dentro. Eu não vou bater sem a manteiga. No momento. Vamos ver se vai dar certo. Eu não uso muito esse triturador não. Que isso mais é o liquidificador. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai bater, né gente. Espero. Não deu certo. Aqui no triturador. Com essa peça aqui. Aqui essa é o outro aparelho. Não deu. Então eu vou fazer no liquidificador mesmo. Ele tá quebradinho aqui. Mas ele funciona. Eu só colei porque ele tá rachado. Mas ele funciona normalmente. Tá limpinho. Como é no liquidificador. Eu já coloquei a manteiga. Porque o liquidificador bate a manteiga. E o triturador não bate. E como é no liquidificador. Eu coloquei, ó. O açúcar, o milho e a manteiga. Agora eu vou bater. No outro não deu certo. Esse aqui vai ter que dar. Porque a moça que eu assisti na internet. Bateu no liquidificador. Então vamos lá. Prontinho. Batidinho. A massa tá pronta. Eu vou despejar aqui na vasilha. Porque daqui vai pra... Ah, eu acho que vou pôr diretamente aqui. Diretamente daqui na palha, ó. Eu vou tentar pôr na palha. Se eu não conseguir, eu vou pôr no saquinho. A massa é essa, ó. Agora eu vou pôr no saquinho ou na palha, se eu conseguir. E pôr água pra ferver. Tem que pôr dentro da água bem fervente. Essa é a massa da tua mãe, ó. Tá pronta, gente, ó. A textura é essa que eu vi lá no vídeo, ó. Foi essa textura. Agora eu vou pôr pra ferver. Vou pôr na palha. Vou ver se eu consigo pôr na palha, né? Se eu conseguir, eu mostro pra vocês. Se não, eu pôr no saquinho de congelar. Eu vou pôr diretamente daqui. Porque aqui tem um biquinho e não vai cair fora. Eu vou montar a palha. Só que antes eu tenho que ter uns cordõezinhos pra amarrar ela, né? Eu vou atrás de um cordão ali. E eu não me ajeitei com as palhas. Primeiro porque elas são pequenas, fininhas, ó. Eles venderam milho. Uma palha é só a metade do milho. O restante eles tiraram. Olha como elas ficaram pequenininhas. Já tá difícil de fazer o copinho. Ainda pequenininha, fica mais difícil ainda. Já me ajeitei. O João falou que se eu colocasse esses saquinhos de congelamento, daria certo, ó. Bom, né? Vou fazer pra ele se derreter, eu mato ele. Vai virar uma sopa naquela panela lá, né? A água já tá ali fervendo. Eu vou pôr nos saquinhos de congelar que eu me acertei mais, ó. Porque é só eu colocar lá e dá um azinho, né? Bem diferente do... Do da... Da palhinhada pra mãe que eu não tô conseguindo fazer o copinho da palha. Então, fiz o saquinho, coloquei a massa aqui dentro e vou pôr na água... Tem que ser uma água bem quente. Tem que tá fervendo a água pra gente colocar o saquinho lá dentro da água. Se não derreter, vai dar certo. Eu vou pôr um só, porque se derreter, eu vou perder só uma massa. Eu não perdi toda a massa, né? Então, eu vou esperar ferver lá. Quando ferver, eu venho mostrando pra vocês, colocando dentro da água bem fervente. Pra ver se vai derreter ou não, o saquinho. Se não derreter, eu encho os outros e faço com o saquinho mesmo. Se não, não sei. O que eu vou fazer com essa massa? Congelar? Não sei. A água tá praticamente fervendo. Já tá subindo as borbulhas. Não enchi mais saquinho, porque eu não sei se vai dar certo. Enchi só um. Porque se estourar, se derreter, não sei o que ia acontecer lá, eu vou perder só um pouco de massa. Não vou perder toda essa massa. Então, eu vou fazer o teste com um saquinho só. Vou colocar lá. Já tá fervendo, ó. Vou colocar lá, gente. Seja o que Deus quiser. Ó, vamos ver. Vou deixar ela cozinhar. Se der certo, eu venho e coloco o restante no saquinho e ponho pra ferver. Se não, se furar, se derreter, o que acontecer aqui, eu perdi só esse. Não perdi nada. Vou pôr uma tampa pra abafar pra cozinhar mais rápido. Aí vamos ver. Aí vai ser a hora da verdade. Vamos ver se vai dar certo, né? Gente, eu acho que dá pra confiar, ó. Fazer o restante, ó. Porque ela tá aqui em vento e em popo. Aí não derreteu o saquinho. Não vazou uma gota de milho aqui, ó. De pamonha. Tá certinho, ó. Eu vou fazer o restante. Acho que vai dar certo. Eu vou preencher os outros saquinhos e colocar junto pra não ficar gastando gás. Porque eu vou cozinhar uma pamonha só gastando gás à toa, né? Por uma pamonha. Então eu vou preencher os outros saquinhos e vou colocar junto. Uma fotinha, quatro espiga. Eu vou fazer três saquinhos, ó. Não vai dar pra mãe também. Mas só é eu que gosto. O João não tá aqui. O Gabriel não gosta. Então eu vou preencher mais um. Ó. Vai dar pra mais esse. Ó. Vou fazer... Três pamonhinhas, ó. Só pra mim. O Gabriel não gosta. Ó, eu dou um nozinho bem apertadinho, ó. Pra não vazar nada, ó. Tá vendo? A nó tá bem apertadinha. Pra ela não vazar. Ó. Tem que deixar um espacinho porque ela vai crescer. O milho, ele dá uma enxadinha. Então tem que apertar bem o nó, mas deixar um espacinho. Pra ela crescer, ó. Tem que deixar um vão aqui, tá vendo? Pra ela poder crescer. Ela vai crescer. Ó, tá dando tudo certo até agora, ó. Essa aqui, acho que foi a primeira que eu pus. Olha como ela vai mudando de cor, ó. Segundo eu pesquisei, é uma hora pra ela ficar pronta, pra ela endurecer. Deve ter aqui uns 15, 20 minutos. Então vai ter que ficar mais 20 minutos aqui pra ela dar mais uma endurecidinha. Mas graças a Deus deu certo, ela não estourou nenhuma até agora. Ó, essas duas foram as últimas que eu coloquei. Então eu não tirei ainda, vou deixar mais um pouco. E aqui foram as últimas, ó. Então ela tem que ficar mais um pouco pra acabar de cozinhar. Porque é uma hora, dizem que é uma hora. Então elas vão ficar aqui mais um pouco. Vou pôr mais água e deixar elas ficarem mais um pouco aqui pra completar uma hora de relógio. Essa aqui, gente, ó. Foi a primeira que eu coloquei pra experimentar, lembra, né? Claro que o formato não é de uma pamonha porque eu não consegui fazer na palha. Ela não ficou compridinha. Ela ficou do formato do saquinho. Ó, mas olha isso, gente. Tanto na palha como no saquinho. Dá super certo, ó. Olha como ela ficou bonita. Ela ficou firme, ó. Agora eu quero ver o sabor. Eu vou colocar vocês ali no tripé pra mim experimentar o sabor. Mas a consistência tá de pamonha certinho. Agora vamos ver o sabor. Olha. Maravilha. Ó, a consistência real, realmente, da pamonha. Ó, nunca fiz, gente. Olha, quantas vezes eu fiquei com vontade de comer pamonha. Eu tenho medo de comprar, assim, esse pessoal que vem na casa. Tem um carro que passa sempre aqui pra mim e pamonha. Eu tenho medo. Não sei como é feito. Porque milho é meio nojento. Tem aqueles bichinhos, às vezes, né? Eu não tenho coragem de comprar. Então, olha aí. Se der certo, se deu certo, eu vou experimentar agora. Acabou o meu sofrimento de ficar com vontade de comer pamonha e não comprar por medo de não saber como foi feita. Olha aí. Vamos experimentar? Vamos experimentar com vocês, hein? Vamos ver? Deliciosa. Com quatro espigas, eu fiz quatro pamonhas desse tamanho gigante, ó. Eu não vou conseguir comer essa pamonha inteira, ó. Com quatro espigas, hein, gente? E não ficou amarga, porque dizem que se fizer em níquot fica amarga, não ficou. Rendeu muito. Quatro espigas, ó. Porque quando é... Tem pessoas que fazem assim... O tradicional é ralar ela, né? Aí a pessoa faz o quê? Rala ela, coa ela. E não rende muito. Olha, eu não ralei, eu não coei, não tá fiapenta. Aquela pelinha dela não tá incomodando. Deu super certo no saquinho. Não... Não furou. Não entrou água. Olha, eu amo pamonha. Agora que eu aprendi a fazer, ó... Ficou muito boa, gente. Da próxima vez eu vou pôr um queijinho fresco aqui dentro, ó. E cozinhar. Hum. Olha, eu amei. Ficou igualzinho. Ou até melhor dessas que a gente compra. Só mudou o formato porque foi feito no saquinho, não foi feito na palha. Mas o sabor está extraordinário. Deu super certo. Eu amei, amei, amei. Só não vou comer mais aqui na prendida. Vocês porque eu não almocei ainda. Tem que almoçar primeiro pra depois... Comer a pamonha. Olha, olha, ó. Ficou magnífica. Depois que ela esfriar, a gente pode pôr uns minutinhos no micro-ondas, né? Que não vai mudar o sabor dela. Não ficou amarga. Consistência ideal de uma pamonha bem feita. Não ficou fiapenta. E rendeu muito. Quatro espigas. Deu quatro, três saquinhos gigantes porque ela incha. Né? Ela incha. Ela cresce. Ai, gente, façam. Que delícia de pamonha. Meu Deus, amei. Eu amo pamonha. Não sei se porque eu amo pamonha. Hum. Olha, ficou... Não deixa nada a desejar pra essas que a gente compra no rancho da pamonha. E esses pessoal que vem na rua. Passam a menina. Ai, ficou maravilhosa. Nossa. Quanto tempo eu perdi com vontade de comer pamonha e achando que eu não sabia fazer. Dizem que se fizesse no liquidificador ficaria amarga. Não, ficou nada de amarga. Que nada. Amarga passou longe aqui. Ai, eu amei. Ai, gente, amei. Amei, amei. Façam, gente. Façam. Quatro espiguinhos de milho. Um pouquinho de açúcar. Uma colher de manteiga. Nossa, você vai ter pamonha assim, ó. Vai fazer três saquinhos daquele que eu fiz. Ele rende muito. Olha quantos pedaços tem aqui, ó. Nem vou conseguir comer tudo. Tem mais duas lá cozinhando. Mas é uma hora de cozimento, realmente. Mas ficou magnífica. Eu amei, gente. Eu amei. E olha que eu sou meio chatinha pra comer as coisas, viu? Mas tá uma delícia, uma delícia. Não dá vontade de parar de comer. Mas se eu comer toninho essa pamonha aqui, eu não vou almoçar. E como eu tomo remédio pra pressão, eu tenho que almoçar. Eu tenho que comer comida de sal. E eu não gosto de pamonha doce. A salgada não, eu gosto da doce. Eu amo a pamonha doce. E milho pra mim tem que ser ou pamonha ou bolo de milho. Esse negócio de pôr na marinés, pôr no arroz, pôr na torta. Não, isso aí não acontece comigo, não. Pra mim, milho é... Nem na espiga, assim, eu não gosto muito. Eu como milho ou na pamonha ou no bolo, só. Gente, gente, gente. Tô surpresa com essa pamonha. Muito maravilhosa. Então, espero que vocês tenham gostado da minha receitinha, ó. Ficou magnífico, gente. Faça. Bom, assim encerro o meu vídeo com essa pamonha maravilhosa. Magnífico. Só não vou comer mais agora porque eu vou almoçar, já falei, né? Então, façam. Vocês vão amar. O saquinho dá super certo. Super, super certo. Não fura, não entra água, não acontece nada. Dá super certo. Bom, gente, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo aí da minha pamonha. primeira pamonha da minha vida. Ficou super maravilhosa. Ficou magnífica. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.